Com um poema de Flor Bela Espanca, Os Versos que Te Fiz. É um tema original de uma compositoral de grafia. Deixe a dizer-te os lindos versos raros que a minha boca tem para te dizer. São talhares em mauro de paros cinzelados por mim para te oferecer. Tendo lências de veludos caros são como sedas pálidas a arderes. Deixe a dizer-te os lindos versos raros que foram feitos para te andar e descer. Mas, meu amor, eu não te os digo ainda que a boca da mulher é sempre linda. Se bem-te guarda um verso que não diz Amo-te tanto e nunca te beijei E nesse beijo, meu amor, que eu te não dei Guarda os versos mais bonitos que te fiz Mas, meu amor, eu não te os disse ainda Que a boca da mulher é sempre linda Se dentro guarda um verso que não diz Amo-te tanto e nunca te beijos Amo-te tanto e nunca te beijei Amo-te tanto e nunca te beijos Obrigada Amo-te tanto e nunca te beijos 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 Obrigado.